Google perde recurso contra multa da União Europeia de 2,8 bilhões de dólares. A empresa foi punida em 2017 por favorecer seu serviço de comparação de preços em relações a rivais europeus. Google acumula um total de 8,25 bilhões de euros em multas antitrust da União Europeia. O Google perdeu recurso contra uma multa antitrust europeia de 2,42 bilhões de euros ou 2,8 bilhões de dólares nesta quarta-feira, dia 10. Uma grande vitória para a chefe de concorrência do bloco, Margrethe Vestager, na primeira das três decisões judiciais que podem fortalecer o esforço da União Europeia para regulamentar as gigantes de tecnologia. Vestager multou o mecanismo de busca da internet mais popular do mundo em 2017 por favorecer seu próprio serviço de comparação de preços, dando-lhes uma vantagem injusta contra rivais europeus menores. O caso foi o primeiro de um trio de decisões que fizeram o Google acumular um total de 8,25 bilhões de euros em multa antitrust da União Europeia na última década. A empresa pode enfrentar ainda mais derrota nos dois casos envolvendo seu sistema operacional móvel Android e o serviço de publicidade AdSense, em que a União Europeia parece ter argumentos mais fortes. A decisão do tribunal fortalecerá a Vestager em suas investigações contra a Amazon, a Apple e o Facebook. O tribunal geral rejeita amplamente a ação do Google contra a decisão da comissão de que o Google abusou de sua posição dominante a favorecer seu próprio serviço de comparação de preços sobre os concorrentes de serviço de comparação de preços, disse o tribunal. O Google saiu da competição pelos méritos, disseram os juízes. O tribunal disse que a comissão concluiu corretamente que as práticas do Google prejudicavam a concorrência e afastou o argumento da empresa de que a presença de plataformas comerciais mostrava que havia forte concorrência. A Corte apoiou a multa da União Europeia citando a natureza grave da inflação e o fato de a conduta em causa ter sido adotada com dolo e não com negligência. O Google disse que revisaria o julgamento e que já cumpriu a ordem da comissão de garantir igualdade de condições para os rivais. A empresa não disse que seria apelar para o Tribunal de Justiça da União Europeia, CJEU. E o mais importante da Europa, a comissão europeia acolheu favoravelmente a decisão afirmando que proporcionaria clareza jurídica ao mercado. A comissão continuará a usar todas as ferramentas à sua disposição para lidar com o papel das grandes plataformas digitais, das quais as empresas e usuários dependem para respectivamente acessar usuários finais de civis digitais, disser o órgão executivo da União Europeia em um comunicado. Rivals como o site de pesquisa IELF nos Estados Unidos e empresas das indústrias de viagem, restaurantes e hospedagem esperam que a vitória da Vestager reviva outras investigações adormecidas desencadeadas por suas reclamações. A fiscalizadora da União Europeia está atualmente concentrando suas energias no uso de dados pelo Google e em seus negócios de publicidade digital. A empresa agora está tentando resolver o caso, disse uma pessoa familiarizada com o assunto a Reuters. Separadamente, da terça-feira, dia 9, a Suprema Corpo do Reino Unido rejeitou uma ação coletiva britânica estimada em 4,3 bilhões de dólares contra o Google por alegação de que o gigante da internet rastreou ilegalmente as informações pessoais de milhões de usuários do iPod. Para aumentar seus poderes antitruste, Vestager propôs no ano passado novas regras de tecnologia de referência que forçarão os gigantes da tecnologia dos Estados Unidos a mudar seus modelos de negócio para garantir igualdade de condições para os rivais.